Portuga Records, já pra ninguém copiar Gosta de bandido, né? De envolvido é exigida pra sentar com carinho, moça Gosta de bandido, né? De envolvido é exigida pra sentar com carinho Gosta de um beck, ronco da ronete Fuma, transa, bebe, essa bunda dela De quatro me deixa exigadão Joga pra maloca, fuma num beck Ela rebolando, sente o tamanho do boneco É nessa que se apaixona no zilão Que ela vem jogando a bunda e pá Linda, bandida e perigosa Sei que se hoje ela me ligar Vai ser pra tomar, então toma Joga de lá pra cá, joga de cá pra lá Com essa abertona eu quero ver você fazer eu me apaixonar Joga de lá pra cá, joga de cá pra lá Com essa abertona eu quero ver hoje, eu não te sara Joga de lá pra cá, joga de cá pra lá Com essa abertona eu quero ver você fazer eu me apaixonar Joga de lá pra cá, joga de cá pra lá Com essa abertona eu quero ver hoje, eu não te sara Gosta de bandido né, de envolvido e exigida pra sentar com carinho, mozão Gosta de bandido né, de envolvido e exigida pra sentar com carinho Gosta de um beck, pouco da Hornet, fuma trans e bebe Essa bunda dela de quatro me desiste, gadaão Joga pra maloca, tumba num beck, ela rebolando, sentiu talvez o boneco É nessa que se apaixona no vilão Que ela vem jogar buda e pá, lida bandida mais perigosa Sei que se hoje ela me ligar, vai ser pra tomar Então toma, joga de lá pra cá, joga de cá pra lá Essa abertona eu quero ver você fazer, eu não me apaixonar Joga de lá pra cá, joga de cá pra lá Que essa abertona eu quero ver hoje, eu não... Joga pro outro, moleque Joga de lá pra cá, joga de cá pra lá Que essa abertona eu quero ver você fazer, eu não me apaixonar Joga de lá pra cá, joga de cá pra lá Que essa abertona eu quero ver hoje, eu não... Joga de lá pra cá, joga de cá pra lá Que essa abertona eu quero ver você fazer, eu não me apaixonar Joga de lá pra cá, joga de cá pra lá Legenda por Sônia Ruberti